Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocus em mais um vídeo no canal Vídeos esses que eu tenho que fazer diariamente, já tem 2 dias que eu não faço vídeo, então eu tô com déficit de 6 vídeos Então eu vou ter que cumprir, né? Enquanto dá tempo, o primeiro passo é bater a meta de hoje, dos 3 E depois fazer mais vídeos que eu tô com déficit de 6 vídeos Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você... Ah tá, eu tô falando e nem disse qual o vídeo O vídeo é sobre a Prefeitura de Mojú, né? O concurso aqui da região nordeste do Pará, né? Bem pertinho aqui da capital Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto E se esse canal tá merecendo um valeuzinho, toca aqui na sinetinha, um coraçãozinho e você faz uma contribuição para o canal Se você preferir também, você pode fazer via Pix no valor que você quiser E agradecer a todos que estão fazendo essas pequenas contribuições, muito obrigado Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, nós entendemos Mas você pode fazer algo que também ajuda bastante e é de graça Que é o like ou deslike, o comentário, o compartilhamento, a sua inscrição também Pra ajudar na nossa meta dos 10 mil inscritos, que tá quase pra chegar lá E também não pule as propagandas, porque assim você ajuda o AdSense do canal Estamos hoje no dia 4, começa tudo de novo, todo mês É a luta dos 100 dólares mensais pra poder ajudar aqui o canal E também, por fim, o canal é patrocinado pela plataforma Nova Concursos Links na descrição e também outros infos, produtos, certo? Bom, galera, Prefeitura, Prefeitura de Mojú Dei uma gogadinha aqui e uma coisa bem interessante Quem tinha me perguntado antes de sair esse edital da Prefeitura de Mojú É a questão da banca, porque tem a Consupan e essa banca é a Consupan Eu pensei que era até um erro, mas não, existe a tal Consupan Certo? Olha aqui, tá aqui Instituto Consupan É uma banca aí, sei lá de onde ela é essa banca, eu teria que pesquisar Mas é a banca que vai fazer o concurso da Prefeitura de Mojú As inscrições estão abertas desde o começo do mês E finalizam esse mês E tem pra todos os níveis, tá? Aqui tá o edital E aqui tem os cargos, eu acho, né? Olha só Tem agente de vigilância escolar Tem auxiliar de serviços gerais, né? Auxiliar de serviços gerais administrativo educacional Tem motorista E aqui as vagas, olha Cara, faz todo sentido fazer esse concurso da Prefeitura de Mojú Pra quem não tem emprego Eu acho que eu vou até fazer essa prova É... Olha só Auxiliar, motorista, vigia, exalador Olha aqui, ó O agente administrativo Tá? Tem um agente de fiscalização Eu acho que isso aqui deve ser o cara do Demutran lá de lá Não sei Auxiliar administrativo Olha, nível fundamental aqui, olha Agente de endemias Auxiliar de consultório dentário Três vagas Tá? Cuidador social Guarda municipal Ah não, é esse que é aqui, ó O guarda municipal é esse aqui Guarda municipal Temos o técnico de enfermagem Técnico em meio ambiente Técnico em radiologia Temos arquiteto Olha, tem até arquiteto Uma vaga Uma vaga de arquiteto Assistente social Enfermeiro Engenheiro civil Uma vaga Olha, farmacêutico químico Duas vagas Fonoaudiólogo Nutricionista Pediatra Professor magistério Professor de arte, de ciência, educação física, ensino religioso, geografia História Língua inglesa Língua portuguesa Matemática Pedagogia Olha, pedagogia Cara São 130 vagas Tem psicólogo Veterinário Terapeuta ocupacional Agente comunitário de saúde É, de saúde, não sei o que Tem umas especificações Ó Tem várias especificações Vila Ah, aqui tá dizendo, né As localidades onde vai trabalhar Acredito eu Aqui, ó Vila Socorco Minha comunidade de saúde Aqui tem uns locais Aqui, olha E aqui, ó E aqui o salário deles é isso aqui Dois mil e pouco É É, é isso mesmo Aqui as vagas e PCD, ó E o salário do agente comunitário de saúde E, ó E, ó O corpo tem Na localidade Na micro região Ah, tá Olha, isso aqui eu não sabia Esse agente comunitário Vamos supor Aqui É Jambu Vila Socorco E tal, olha Tem que morar lá Não pode ser qualquer pessoa Hum Será que esse critério Fere a isonomia? Não sei Não sei Mas disseram que tem que morar lá Agora eu não sei se tem que morar lá Pra trabalhar Ou Se tem que ser morador de lá Eu já não sei Teria que ver O edital Mas tá aqui, né Feito as Pequenas Análises Inscrições Selecione o cargo Olha aqui, ó Tem vários Realmente Olha aí Tem tudo Né Tem tudo Depois Área de inscrição Dados É, galera Se Vou falar uma coisa pra vocês Esse concurso da prefeitura de Mojú Se realmente Eu não tivesse emprego algum Seria uma ótima piada Pedida Uma ótima pedida Porque o que importa É tu ter Um valor Pra poder Auxiliar nos estudos Olha só Os cargos E o fundamental Agente de vigilância escolar Serviços gerais Motorista fundamental Também Só que tem que ter carteira nacional D Aí já é diferente Tem que ter o D Aí vigia Olha o número de vagas de vigia Fundamental 95 vagas de vigilância escolar 95 vagas de vigilância escolar 8 vagas Fundamental Agente administrativo Já em nível médio 76 vagas É o que trabalha na prefeitura O auxiliar administrativo fundamental O auxiliar administrativo fundamental 69 vagas Aí tem o agente de demia Auxiliar de consultório dentário O guarda municipal Olha 28 vagas Duas pra PCD Olha Só não entendi Esse aqui 180 horas Mensais Ah tá É porque Você trabalha Você trabalha Como é que eu posso dizer Não Trabalha mais que o outro Já não sei aqui Por que Ah não Tá certo É porque Deve ser Trabalha um dia Foga dois Sei lá Mensal É que é semanal 30 horas semanais 5 das 150 horas É verdade Na semana Dá 150 horas E aqui É um mensal Dá 180 Então É Plantão mesmo Guarda municipal Bom Tá aí Um belo De um concurso E eu nem vi o edital Aqui eu peguei Esse post De um cursinho Aqui de lá É do Delta Ah tá Do Delta Hoje porque ficou meio travado Aqui Deixa eu só ver um negócio Tá aqui As matérias Português Assim o lógico Informática Atualidade De Moju Administrativo Condicional Legislação De RJU São esses materiais Que tem que fazer E aqui é o edital Deu uma travada Aqui no edital Não sei por que Aí tá aqui Dar uma passeadinha Rapidola Já que vocês estão aí Bora tirar isso aqui Nós vamos ter isso aqui Relação de cargo Provas Bora dar uma fuçadinha Inscrição 13 de novembro 13 de novembro Prova Isso que todo mundo quer saber Prova Vai ser dia 13 De novembro Não entendi isso Em que Beleza E aqui o valor Olha como é barato Vai ter muita inscrição Penso eu Deixa eu ver Agora eu vou ver Outras coisitas aqui Carta que acompanhar Com o SUPAN Cartão de identificação E tal Pessoas com deficiência Baseado A lei com deficiência A 7858 De 89 Né A questão do deficiente Tem que dar uma Uma pesquisada Direitinho Bora ver aqui Tem que mandar Lauda Essas coisas Guarda E agente De fiscalização Tem TAF Tá bom Só apenas Pra guarda E agente De fiscalização Descrição Descrição da lactante Certo Prova de título Olha só Tem 4 alternativas Isso é muito bom A B C D Não tem a letra E Até aí Tudo bem Aqui são os títulos O TAF Bora ver se a gente Encontra alguma coisa Olha esse TAF Legal aqui Cara É Soutler RON Né Que é agilidade Abdominal Corrida 2 minutos Mas cadê Quantos quilômetros Não fala Os quilômetros Controle emocional E tal Bobão 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 Olha aqui Pode se inscrever Até 60 anos Isso aqui é uma novidade Pra mim Olha a idade Até 60 Os recursos E tal Aqui a publicação Tá Homologação Tchutchu Aqui documentos Que você precisa apresentar Falar das posições gerais E aqui vem A questão Daquilo que eu li lá Os cargos E tudo mais Dá uma olhadinha Cargo nível fundamental Tá aqui Cargo nível médio E técnico Não entendi isso aqui Guarda municipal Mais 30% De risco de vida O cara da endemia Tá ganhando bem aqui Olha cara Salário não tá ruim não Pra quem tá Desempregado É excelente Importante tá ganhando Alguma coisa Saúde Áreas contemplada Pela equipe De atenção Tá vendo aqui Olha Região Bairro Paraíso Bairro Horizonte Olha Bairro Liderança Comunitário de saúde E tem que morar Nesses bairros Não é isso Olha O arquiteto Assistente social Enfermeiro Engenheiro civil Farmacêutico Fundo de aula Nutricionista Pediatra Professores Era pra ter advogado Aqui Um advogado Pelo menos Psicólogo Não tem Aí pro fundamental É só língua portuguesa E matemática 30 questões Só Sério Nível médio Nível médio Nós temos Português Simulógico Informática Atualidade Aí tem Direito de Administrativo E condicional Estatuto dos Profissionais Políticos E civil De Mojo Que é o RJU Só Aqui nós temos 25 30 40 questões Só 40 questões Aqui nível técnico 30 questões 25 E aqui 30 40 Pra passar Tem que fazer 35 São 40 questões Ah não É 50 Entendi Eu pulei aqui 50 questões Sempre a metade Não Um pouco mais da metade Isso aqui dá um dia Nível técnico São 50 Isso aqui é nível superior 30 40 60 25 30 40 60 E olha Tem que fazer 50 pontos No mínimo Caraca Bicho Tá alto aqui O pessoal do nível superior E aqui é o professor 25 30 40 40 60 70 Coitado de professores Se deram mal Os professores Aqui É o maior nota Que eu já vi Foi do professor E aqui O edital Do concurso Com todas as coisitas Né O cronograma Que você pega Tudo isso No edital Do concurso da prefeitura De Mojú Pronto Precisa ver o programa Porque vocês já vão saber Como é que é Mas tá aí Eu nunca tinha feito Aqui no canal Um vídeo de prefeitura De qualquer interior Mas Eu realmente Achei muito top Esse concurso da prefeitura Mas Com toda a venha Sabemos que quando é prefeitura É difícil Vocês sabem disso Se existe Irregularidade Da prova do SESP Que é lá em Brasília A prova é feita E depois Desemboca aí Nos outros Locais Onde a banca Tá fazendo a prova Imagina em prefeitura Nós não podemos Falar nada Mas sabemos Como é Essa questão Né Enfim Só que Paulo Isso impede De fazer a prova Não Porque É a única forma Que tem Se não for essa As prefeituras De maneira geral Elas começam A indicar Cargo em comissão Eu nunca fui convidado Para nenhum cargo Em comissão Nunca participei De uma seletiva De currículo A única forma Que tem Que dá publicidade Hoje É edital de concurso É a única forma Que tem Mesmo que seja fraudado Mas é a única forma Que nós temos De acessar Uma oportunidade Como essa Por meio De uma seleção Oficial Organizadinha E tudo mais Mesmo que tenha No final Algum tipo De irregularidade Mas Até lá Nós temos Que ter Boa fé E acreditar Que esse processo Vai ser liso Que vai ser transparente E não vai ter Nenhuma irregularidade Todo mundo Vai ser selecionado Dentro daquilo Que estuda Que a seleção É feita Pela mérito Pela meritocracia Pelo mérito Pela competência De cada um Tá bom? Mas olha Gostei do edital Muito bom Muitas oportunidades E pra quem Tá aí Na busca Do sonho De uma aprovação Pra poder se financiar Nos próximos Concurso O concurso Da Prefeitura De Moju É um excelente Concurso Escada Pra você Se patrocinar E poder Partir pra outros Certamos Tudo bem? É isso aí Meu nome é Paulo O canal É foco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau